Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Começou a avançar neste ano as obras da nova Escola Municipal de Educação Infantil Jorge Alberto Volfi de Tapes. A creche que possui cerca de 668 metros quadrados e faz parte do projeto Pró-Infância, terá conforme o Departamento de Engenharia da Prefeitura do município, capacidade para atender até 120 crianças em dois turnos, ou até 60 crianças em turno integral com idades que variam de 0 a 6 anos. Além disso, a creche contará com pátio coberto, refeitório, cozinha, sala de informática, sanitários, vestiários, sala de professor, administração e almoxarifado. A cozinha será formada por dois espaços distintos para preparo de alimentos, lavagem, além da dispensa e triagem muito mais. O prazo de entrega é para abril de 2019. A obra está na fase de revestimentos com mais de 53% dos serviços concluídos.